A paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na manhã desse dia, nesse domingo, eu senti de fazer uma oração, eu quero que Deus me dê luz com poucas palavras, porque uma gravação no YouTube, uma gravação, todas as gravações não podem demorar muito e fica a oração prolongada aqui. Quero sentir que muita gente me pede oração para mim, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não tenho capacidade de nada, mas eu sei que a palavra de Deus deixou clara. Se o teu filho, se o teu filho te pedir peixe, você não vai dar um escorpião. Se o teu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Outra parte do Senhor Jesus disse, dá quem te pedir. Outra parte diz, batei e abriu-se-vos. Quantos que estão batendo na porta da misericórdia, pedindo socorro, pedindo oração, nesse momento quantos tem hospitais, tem lugares que estão precisando de uma oração, eu sei que vai estar gravada essa oração, vai ficar uma oração gravada, mas essa oração, eu quero que Deus me dê uma luz, uma força, é claro que eu não mereço, não é capacidade minha, porque eu não tenho mérito, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu estou confiado em Deus, porque o Senhor disse assim, batei e abriu-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, eu estou pedindo. O Senhor disse também, em outra parte, todo aquele que vive, crê em mim, eu vivo e eu creio no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Cristo isso, disse Jesus aos seus discípulos, a Marta, a Marta ou a Maria, ou em eles ali. Então, irmão, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se ainda, eu sou uma pessoa incapaz, mas em mim está aquele que é a ressurreição e a vida, como está em você também, ele está em nós, irmão, ele está em nós. Então, eu vou orar a Deus agora aqui, não com muitas palavras, irmão, as palavras eu já estou falando agora. E eu também tenho um desejo, irmão, porque na hora da oração eu não posso pedir isso. Eu tenho um desejo, essa gravação, esses irmãos que vão me ouvir, esse vídeo, esses irmãos, irmão, eu tenho um prazer de pedir do fundo do meu coração, se inscrevam no meu canal, irmão, meu canal Ângelo Cristão, aí no YouTube, vocês vão ver aí as iniciais embaixo aí, tá escrito, se inscreva, se é só você clicar aí, você vai escrever. Eu vou ficar imensamente agradecido com a sua inscrição e você, além de assistir o meu vídeo, que vai participar de uma oração. E agora eu vou buscar a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Como nós somos ensinados a orar de joelho, né? Nós temos que nos colocar de joelho para orar a Deus, né? Porque está escrito na palavra de Deus, que diante do nome do Senhor, todo joelho se dobrará. Pai nosso que está no céu, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, Senhor, nós estamos na Tua bendita presença, pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu amor para todos quantos, Senhor. Nós não podemos mencionar nomes que também não teríamos capacidade nenhuma para lembrar nome de todo mundo, mas aí no reino e da Tua glória, o Senhor conhece os nomes, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece quem está num hospital agora, precisando de um amparo, o Senhor sabe quem está num hospital agora e que a família já está preocupada, já que os médicos já desenganou. O Senhor sabe o que tem que fazer. Senhor Deus, o Teu nome, o Senhor, o Teu nome vai ser honrado e glorificado na terra. Nós estamos aproveitando esse ponto, Senhor, essa parte que o Senhor vem falando, que o Senhor vai abrir uma dispensação muito grande nesses últimos dias e o Senhor vai fazer muita obra, vai fazer obra de ressuscitamento, vai fazer obra milagrosa. O Senhor vai cumprir muitos desejos. Senhor, eu te, nesta oração, o Teu servo te pede, além de cumprir o meu desejo, que eu também preciso muito, Senhor. Senhor Deus, eu sou o que mais preciso do que estar aqui orando, Senhor. E todos os que vão assistir, os que vão participar desta oração, aonde estiver, no seu carro, no apartamento, nos lugares aonde estiverem, Senhor. Senhor, atende o pedido de cada um, Senhor. Continua cumprindo, porque está perto da Tua vinda. O Senhor está bem perto para vir buscar o Seu povo. E o Senhor nos prometeu, Senhor. E nós estamos debaixo dessa promessa, que agora o Senhor vai mandar uma grande dispensação na terra de bem. O Senhor vai dar dons novos que a terra não conhece ainda. Por isso, o Teu servo vem aqui, Senhor, e rogar e te suplicar. Me ponha, eu também, nesse grupo, nesse pessoal que vai receber dom de cura, que vai receber muitos dons. Senhor Deus, e que o Senhor, por misericórdia, entre no hospital, entre nos lugares aonde tem necessidade, nos quartos, nas casas, nas vidas, nas viagens, nos carros, nos aviões, aonde tiver, Senhor, alguém que está precisando de um socorro, de um amparo Teu. O Teu servo pede do fundo do meu coração, começando de mim, Senhor. Começando de mim, entrando no Mato Grosso, entrando em todos os lugares. Senão, nós não vamos ficar mencionando o nome dos estados, porque, Senhor, nós poderíamos falar Mato Grosso do Norte. Senhor Deus, entra, Senhor, Mato Grosso do Norte, agora Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados, aqui mesmo também no estado de São Paulo. Senhor, quantas necessidades, quantas mães chorando pelos seus filhos, vivendo no mundo das drogas, traz, Senhor, o Senhor prometeu que vai entrar no inferno e vai pedir para o maligno, para a malignidade, dá para mim, que é meu, e vai entrar lá e vai trazer e vai resgatar muitas mães, vão ficar felizes com a volta dos seus filhos. Senhor, nós não podemos prolongar muito, tudo isso nós te pede, te agradece, é em nome de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, que vive para todos sempre. Amém. Então, irmão, às vezes, às vezes os irmãos podem ignorar, às vezes, em algum momento, eu dar uma brida no olho. Eu tenho que explicar, porque às vezes as pessoas veem dando uma brida no olho na hora de oração, é que aparecem umas coisas aqui, uns comerciais, algumas coisas, alguns anúncios, e que corta o vídeo. Então, eu olho para ver se não apareceu, de repente eu estou orando e não apareceu nada. Tá bom? Então, irmão, lembre o que Deus preparou no começo. Senhor, por favor, irmão, eu vos peço em nome do Senhor Jesus, porque eu vou mandar isso para todos os meus amigos do Zap. Eu recomendo para os amigos do Zap, mandar para os seus amigos, mandar para os seus amigos, para as suas irmãs, para os seus parentes, cunhado, pai, mãe, filho, tudo, irmão. Se puder pôr até no grupo, eu peço também, irmão, que tenha, 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 assim, um amor no coração, se inscreva no meu canal. Aí, esse vídeo vai estar no YouTube, aí embaixo tem a inscrição, inscreva-se, você escreve, clique no sininho, vai lá, clique no sininho, deixa o seu joinha, e vamos colaborar com o irmão Anjo, vamos se inscrever, que nós já estamos chegando a mil inscritos, falta só quarenta e nove, quem sabe a partir de hoje Deus faz uma obra muito linda na nossa vida, na minha e na sua. Nós temos, irmão, que confiar em Deus, eu confio, tá bom? A paz de Deus a todos.